Beleza, gente? Cadê a... Cadê a água? Morri! A gente virou peixe? Não! Não gostei! Mas tu ficou doente? Morri, meu Deus do céu! Daqui a pouco eu vou ganhar a minha versão de pelúcia. Beleza? Eu quero sair! E... Sai! Sai que eu pego na namorada. Vai! Nossa, o chaco! Ah, não! Peguei a cor dele. A gente trocou de cor. A gente trocou de cor. Acho que a gente trocou de cor. Acho que a gente trocou de cor. A gente trocou de cor. Isso parece Diablo Koon. A mesma cor que eu só parece Diablo Koon. Eu pareço a Diablo Angel que te enxerga. Nossa, e o boy parece aquele Clutchiano. E o boy parece aquele Clutchiano. Quando o chaco está de cor. A gente trocou de cor. Sobrou um. Cadê o peixe? Ah, tá pegando. Sai! Sai! Ele me abandonou É igual a hora Que me abandona O que foi? Eu tô morrendo Eu quero sair Eu odeio esses espinhos Eu vou morrer Tudo bem Não toque nos espinhos É muito perigoso Acho que a gente vai morrer Morremos Morreu não Só que a mulher tá bugada Tá tudo bem Alimente um noob gigante Vamos ver Ah, não consigo chegar Oh, o noobzinho Tocou Morri É morri É morri É morri É morri É morri Tchau, pessoal